Salve aí galera! Beleza se tá fácil? Pessoal, vou fazer esse vídeo aqui hoje para complementar esse vídeo aqui, depois vocês clica aí no card para vocês assistirem ele para entender sobre o que eu vou explicar aqui. Então, no outro vídeo eu expliquei sobre o chicote pré-disposição para alarme da linha Fiat. Aqui a gente tá num Fiat Punto 2010. Esse carro, diferentemente do outro vídeo, sai com chaveador original tranca destranca. Então, como ele sai com essa chave, o chicote pré-disposição dele vem com algumas funções diferentes do outro. Então, por isso eu tô fazendo um vídeo para complementar aquilo e explicar aqui para vocês. Esse chicote pré-disposição no Fiat Punto, ele vem bem aqui atrás, esse acabamento plástico. Você solta aqui essa haste aqui de abertura do capô, solta aqui, tem uns parafusos, você vai encontrar ele. Aqui já está instalado um alarme Fiat, que é para conexão original. Esses alarmes, eles são instalados em concessionárias, ele é fabricado pela Apósito. E os pulsos dele aqui, quando você vai instalar um alarme convencional, é aquilo que eu expliquei lá no outro vídeo. Então, aqui ó, vamos para retirar a tomada aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a posição dos pinos, como eu expliquei lá no outro. Ó, aqui ó, lado do plugue para cá. Então, a gente iria começar aqui ó, podem notar aqui ó, algumas cores até coincidem e algumas funções, como eu mencionei no outro vídeo. O primeiro aqui também é um fio positivo, 12 volts positivo. Esse segundo e o terceiro aqui, já começam a alteração, né? No outro conector, eles são pulso de seta positivo. Esses dois aqui, eles têm um pulso para rede CAN, para quando ativar o pulso de trava e de seta aqui, do alarme origem, do chaveador, né? Tranca e destranca. Ele funciona mesmo sem o modo alarme. O carro sai sem esse alarme, sai apenas com chicote. Então, esses dois fios aqui, que lá no outro plugue do carro, com a chave simples, são pulso de seta. Aqui são os pulsos interligados à rede CAN do carro, que vai pegar pulso de travamento e de seta simultâneo do carro, para ativar o modo do alarme original. Esse aqui é o contrário, né? O alarme com a chave simples é o controle do alarme que vai ser ativado. Então, já são as primeiras mudanças aqui. O segundo e o terceiro não são os fios de seta aqui. Você pode ligar um multímetro aqui e vai ver que aqui não vai piscar seta se você ligar a seta. O quarto pino, fio preto aqui, é negativo também, como no outro. 12 volts pós-ignição. Então, apenas aqui é o primeiro, o terceiro e o quinto são as mesmas funções. 12 volts positivo direto, negativo preto, azul, 12 volts pós-ignição. Aqui também já vem mais duas mudanças. O sexto e o sétimo pino, que lá no outro chicote do carro com chave simples, são os fios de pulso negativo, trava e destrava. Aqui você já vê que já não tem, porque o carro, como eu falo, já tem o chaveamento para trancar e destrancar. Então, aqui já tem outras mudanças bem consideráveis. Agora daqui em diante, ele também mantém o mesmo padrão do outro. interruptor de porta traseiro, os dois próximos aqui, esse fio branco com a lista preta, esse verde aqui, também interruptor de porta traseira. Já esse outro aqui, interruptor de porta dianteira, esse também coincide. E o último aqui, interruptor de porta-mala. Então, são os fios que coincide. Então, por isso eu estou fazendo o vídeo aqui, para mostrar aí para vocês o diferenciamento de o carro que sai com chaveador e o carro que sai com chave simples. Vocês assistindo o outro vídeo lá, vão entender perfeitamente do que eu estou falando. Porque já foi questionado aí, Anderson. Estou colocando um alarme aqui, mas não encontro os pulsos de seta e de trava aqui no chicote pré-disposição. Porque não tem esses fios aqui nesse chicote. Os de seta, nem os de trava e destrava aqui em pulso negativo. Você tem que pegar aqui nos conectores aqui no carro, se for o caso para instalar um alarme convencional, você vai ter que encontrar os fios de trava e destrava e o de seta nesses conectores, como eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando. Então, espero que tenha dado aí para vocês entenderem. Se ainda assim pintar a dúvida, vocês podem deixar aí no comentário que eu esclareço para vocês. Aqui é o que focou melhor aqui agora, os interruptores de porta. São esses aqui, os dois traseiros, os dois dianteiros e interruptor de porta-mala. Quando tem lá a luz de porta-mala, nesse caso aqui que esse carro tem. E os pulsos de seta e desse chicote que é diferenciado aqui, como eu quis explicá-lo no outro vídeo, né? Se o vídeo foi útil, vocês curtem aí para a gente. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí para receber notificação de vídeo novo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí galera, valeu! Tchau!